Mais um programa e a gente sempre começa, né? O primeiro bloco trazendo aí as ocorrências policiais. Rapaz, você acredita que teve um caminhão que foi alvo de furto? Duas vezes? Meu Deus do céu! Rodrigo Lucas chega trazendo a informação do setor policial. Pois é, Israel. Ontem nós trouxemos a informação de um caminhão que havia sido furtado aqui em um bairro em Três Lagoas. Olha o que aconteceu. A vítima, o condutor do caminhão, ele foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência e quando ele estava retornando para a sua casa, adivinha quem ele encontrou lá no local? Novamente, o bandido tentando furtar mais utensílios de dentro da carreta. Quando ele avistou o indivíduo, o bandido ali, ele acabou gritando com ele, né? Esse carro tem dono. O cara acabou se assustando e acabou dando sebo nas canelas, acabou fugindo do local. Porém, ele deixou a bicicleta que ele utilizou para chegar até o local. A bicicleta foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. O que chama atenção é a ousadia desse bandido que voltou novamente para furtar essa carreta que estava estacionada, inclusive, em frente à casa da vítima. A vítima voltou novamente à Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, a DEPAC, realizou um novo boletim de ocorrência, mas agora o bandido ficou sem o seu meio de locomoção. Claro, né? Já fazia um apelo. Se ele quiser voltar à Delegacia para buscar a bicicleta, a bicicleta está, então, na DEPAC aqui em Três Lagoas. Complicada a situação, Israel. Volto com você ao estúdio.